Obrigado Senhor Por sua benção Pela celestial Poboção Obrigado Senhor pelo pozinho do bem Abençoada seja nossa mãe gentil O sacramento rentista sempre me levou Louvado seja o juiz e a virgem E a virgem santa que o pariu Louvado seja o juiz e a virgem E a virgem santa que o pariu Obrigado Senhor pelo pozinho do bem Abençoada seja nossa mãe gentil O sacramento rentista sempre me levou Louvado seja o juiz e a virgem Quer saber de onde vem meu Rolex Vecês, mansão, piscina A luz da criação é quem me abastece Quem quiser vá reclamar O meu sócio lá de cima Pode se manifestar Vá pra rua protestar Pois eu sou presto contas A meu sócio lá de cima Obrigado Senhor por sua benção Pela celestial poção Superalcalina é minha filha Pois meu nome está grifado na sagrada planilha Chega! 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 Pode se manifestar Eu sou da pátria, pátria livre Se quiser vai reclamar Do sagrado coração Obrigado, Senhor Por sua menção Pela celestial voção É miraculosa minha filha Cheguei Meu nome está no topo da sagrada planilha